Olá família abençoada e maravilhosa do canal Everson Cadu Ribeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Seja membro, compre um valeu demais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Para formar uma corrente poderosa e forte, sempre escute pelo canal do youtuber Pacto de Lucifer, Pacto de Lilith, trabalhos para amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. Hoje venho trazer uma simpatia de uma mão. Criar um papel branco, escrever seu nome. E outro papel aqui. Nome do seu amor. Abre um buraco aqui em uma mão. Dobrar para dentro, para o seu lado. Três vezes. Uma, duas, três. Introduzir aqui dentro. Acender uma vela vermelha. Entregando a pombogira da sua preferência. E pedindo que una vocês, amarre. Essa é uma simpatia. Feito com uma mão. Tá bom? Entregando a pombogira da sua preferência. Tchau.